Mas vem cá, então agora a gente tá entrando na época na verdade a gente já passou pra aquela época um pouco mais reprodutiva e agora a gente tá entrando naquela época de saber quem é que realmente tá com o neném na barriguinha não é isso? Exato, exato E como é que tá a tua previsão aí de agora pros próximos meses? Tá excelente, tem uma uma novidade aí que assim já tive mais nascimento, já teve nascimento tem um nascimento aqui que eu tô ficando quietinho, deixando acontecer dependendo nada assim demais, é coisas que vocês já estão acostumados, mas já teve nascimento e vamos ter mais é, vai ter mais uma filhotada aí, já nasceu, agora só tô esperando aí de repente mais uma ou duas semanas pra começar a liberar pro pessoal temos algumas outras a gente tem Sencria, Crassos Crassos, Prenha uma Crassos até que a gente recebeu recentemente, recentemente que eu digo início do ano lá do do Butantan que a gente conseguiu acasalar aqui e ela tá com os filhotes é pouquíssimo é engraçado pela Ultra só tem quatro filhotinhos mas é muito ela é filhote? é, quer dizer, filhote no caso não mas ela é pequena? então todas as Crassos que a gente recebe são pequenas a gente nunca recebeu uma Crassos grande e inclusive eu falando com outros criadores os próprios criadores falando nunca a gente sempre as Crassos as Crassos não chegam ao tamanho de uma Assise por exemplo a Assise fica muito maior as Crassos são pequenininhas cara então todas que eu recebo lá é tudo pequenininha tudo adulta bicho de nove, dez anos e vai lá o bicho o bicho se esticar não chega a quase um metro pequenas mesmo caramba bem pequenas bacana e talvez isso tenha isso agora existem Crassos maiores sim sim existem Crassos maiores mas sinceramente eu nunca vi uma Crassos gigante sabe tipo uma uma Assise dessas de um metro e oitenta taludona sabe não ela sempre gera ah não é de um metro e oitenta é difícil de ver até hoje a Nukaipícara de dois metros que eu vi foi uma Senkra de Criatória sim sim e raríssimo e é uma gigante que eu vi dois metros eu falei nunca mais vi na vida mas vocês já viram depois eu mando pra vocês manda legal vocês já viram uma Crassos grande assim alguém já viu não eu perguntei por conta disso mesmo eu perguntei por conta disso porque eu sei que a gente sabe pela literatura e pelo conhecimento que tem de que o início tem uma parte da vida das serpentes que no início da vida elas crescem mais mas a taxa de crescimento é maior então se você oferta muito mais comida nesse início da vida teoricamente ela consegue ter ela espicha muito mais porque ela tem muita oferta de comida aí eu ia te fazer a pergunta agora que seria eu vi isso eu vi isso até num artigo se eu não me engano que teve uma determinada região em São Paulo os caras começaram a achar umas jararacas muito grandes e era próximo a um parque urbano então qual é a teoria de que nesse parque urbano tem muito rato então como elas tem uma vida mais tranquila de predador e muita oferta de comida elas estão fazendo um tamanho muito maior a pergunta é se essa se essas serpentes que estão chegando pelo Butantan e pelos setas se elas estão numa área que teoricamente teria uma competição maior e pouca oferta de comida entendeu mas aí tu viajando talvez não não eu acho mas tem sentido é faz muito sentido faz porque os animais todas as crassos que eu tenho tirando um macho lá que é um bicho nascido em outro criatório ele é o maiorzinho entre elas e mesmo assim um animal pequeno elas são todas pequenas e todas vieram do Butantan eu não tive nenhuma que eu recebi de setas todas as que eu tenho lá vieram do Butantan e o interessante aquela que veio do carro aquela que veio do carro qual é? era um macize e está crescendo pra caramba essa história é legal essa veio no setas estávamos no setas aqui no Rio e deu até uma reportagem a respeito disso o cara foi encontrado dentro do carro da localiza o cara entregou o carro lá na localiza quando os caras estavam fazendo a limpeza encontrou um bicho lá dentro não, eu não vi não, eu tenho que procurar não sei onde está o pessoal o pessoal que me informou e aí o engraçado é que o cara estava vindo de São Paulo para o Rio o cara estava vindo de São Paulo para o Rio ele alugou lá em São Paulo o carro e veio para o Rio provavelmente já é um cara que devia estar trazendo alguma coisa aí e escapou esse bicho dentro do carro e aí na hora lá ele falou deixa pra lá deixa isso aí vou embora larga esse negócio aí dentro provavelmente foi isso que deve ter acontecido é difícil entrar dentro do carro ainda mais de São Paulo a gente está falando de Assis que o bicho é do Nordeste você falou do portão foi parar na tua mão a gente fica feliz um fim muito bom então assim agora dependendo do caso é não pois é não e ela está linda está desenvolvendo muito ela chegou pequenininha já está bem grande só que não come abatido de jeito nenhum tem alguns indivíduos que isso acontece infelizmente você tenta tenta não come aí você obrigatoriamente você tem que dar vivo porque não tem jeito a gente evita ao máximo mas se o bicho não come não vai deixar morrer de fome e dar vivo é, eu tenho o que fazer exatamente